O grande palácio, daqui a pouquinho, virando ali à direita, antes do advento da eletricidade foi criado esse palácio, o Gran Palé, e a estrutura de aço com esse vidro, um vasto telhado de vidro, pesando quase oito toneladas. O grande palácio atrai várias pessoas para várias exposições de arte, e tem um museu de ciência muito popular também, sempre vale conferir o que está em cartaz por lá, porque tem eventos esportivos que ele apresenta, e desfiles de moda, por exemplo, Chanel faz o desfile todo ano lá, esse Grand Palé, que é o Grand Palé, ele está logo ali, a gente já vai ver ele daqui a pouco, ele fica em frente ao Petit Palé, cada um com a sua beleza, com as suas particularidades. ali a gente já vê lá, a torre do Petit Palé, olha só, do Petit Palé. Do lado esquerdo tem o Petit Palé, no lado direito tem o Grand Palé, e no final da avenida tem a ponte do Alexandre III, que foi construída pela Exposição Universal de 1900. aqui, olha só, do Petit Palé, olha só, do Petit Palé, aqui, da Exposição Espíramonese também, aqui é o Grand Palé, olha só, do Petit Palé, aqui, da Exposição Espíramonese também, aqui é o Grand Palé, olha, do Grand Palé. sempre tem que dar uma olhada, aqui a gente está vendo no outono, e lá na frente, ali na frente está aquela ponte que foi falada, vista fantástica, Les Invalides, e lá em cima, é onde tem o túmulo de Napoléon I, e o domo de ouro, aquilo lá em cima, é a inspiração de muitos edifícios, prefeitura de São Francisco, muita gente baseou na fila ali, até o Museu Nacional do Paraguai. foi usado como hospital militar, né, depois, na Primeira Guerra Mundial, foi um depósito para caminhões, depois para exposições de propagandas nazistas, em 1944, foi envolvido na luta pela libertação de Paris, e foi atacado por tanques alemães, porque causou um incêndio que queimou por dois dias, e esse edifício foi submetido a restauração completa, foi reinaugurado em 2007, 2007, na glória arquitetônica original. tem uma grande estação de polícia, subterrânea também, escondido, e isso aí, aqui é o copo de Petit Palais, Petit Palais, já parliamo, já pararemos depois, é isso aí, mais um vídeo aqui, de Paris, do Petit Palais e do Grand Palais, depois que a gente saiu da Avenida de Champs-Elysées. Obrigado. Obrigado e até a próxima.